O Lucas Feliciano mandou assim, Mestre Cariani, comecei a treinar e fazer dieta tem um mês. Sou obeso, peso 139 quilos e nesse primeiro mês eu perdi 7 quilos. Mas eu acho que dava pra perder um pouco mais em um mês. Você concorda? Um abraço. Não, não concordo. Sabe por quê? Porque eu sei, a ansiedade em perder peso rápido é muito grande. Mas essa ansiedade pode levar você a fazer um abuso de restrição calórica. Poxa, se eu apertar mais, eu vou conseguir emagrecer mais? Se eu restringir mais calorias, será que eu consigo emagrecer mais rápido? E aí você pode ter um revés que é a compulsão alimentar. Você pode chegar um dia na geladeira e destruir tua geladeira inteira. Você pode acordar no meio da madrugada enlouquecido e comer tudo que tem pela frente. E aí você vai se sentir um merda, você vai se sentir mal pra caramba. E aí você pode desistir de todo o processo dizendo, esquece. Eu tenho cabeça de gordo, eu tenho que viver gordo mesmo, isso não é pra mim. E não é verdade. Perder mais de 7 quilos no primeiro mês é absurdo, é incrível. Primeiro que você perdeu bastante retenção de água, então você já deu aquela desinchada. Segundo que você já começou a perder gordura. Pelas estatísticas, Muzi, uma pessoa perde em média de 600 gramas por semana de gordura, né? Dentro de uma dieta de restrição calórica adequada e atividade física. É, a priori sim. Isso é muito estatístico, né? Se você pegar um cara de 150 quilos, ele vai perder mais. Vai perder bem mais. Pegar uma mulher de 80 quilos, ele vai perder menos. É exatamente isso que eu ia citar e que você já falou brilhantemente. O que você tem que... Sabe, eu vou te falar aí o que é a minha experiência no consultório. Porque quando a gente fala de guidelines, estatísticas, etc. Fica uma coisa que é meio imponderável. Porque fala de números, né? É a mesma coisa que falar assim, olha, tua meta pro próximo mês é ficar milionário. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Então, como que a gente lida com o excesso de peso no consultório? A gente lida da seguinte forma. Para de se pensar. Para de se medir. Para de se avaliar. E fica no plano. E o plano é... O que é a meta? É você seguir a dieta. Tanto que assim, todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal. Você teve dificuldade? Me avisa. Por quê? Porque essa questão de perda de peso, ela é um problema à medida de que aquilo que a pessoa tem que fazer é uma mudança de vida. Então, não é uma coisa simples para fazer. E o que manda nisso é o detalhe. Então, por exemplo, se o sujeito, ele está trocando uma refeição da tarde e colocando um shake, por exemplo. E ele não avisa que ele fez isso. O que vai começar a acontecer com ele? Ter fome à noite. Então, essas pequenas coisas no começo são o que deixam eu e minha equipe de nutricionista em pé. Porque a meta é que ele reconheça, inclusive, que ele não consegue seguir a dieta. Porque quando ele passa no consultório, já passou em 10 profissionais, 15 profissionais. A nossa equipe vai ser a décima sexta. Simples assim. Se ele não entender que ele precisa fazer a dieta e que a dieta é exatamente como está escrita. Então, como foi prescrita? A dieta é montada junto com o paciente. Então, na minha sala, a minha assistente é a doutora Vanessa. A doutora Vanessa senta com o paciente. Tá, vamos ver como que você come. E ela combina com o paciente. É uma combinação. Ninguém entrega para o paciente e fala assim, ó, faça isso. De jeito nenhum. Que horas você acorda? Você ajuda ela a construir a dieta. Exato. Exatamente. Que horas você acorda? O que você está acostumado a comer? Eu acredito que a dieta... Perfeito. A pessoa tem que construir a dieta dela. Entende? Ela precisa construir a dieta dela. E ela tem que se conectar com essa dieta. E como é que ela vai se conectar com essa dieta? Se ali ela tem afinidade. Eu vou determinar quais alimentos ela vai consumir, se aqueles alimentos não tem conectividade com ela? Exatamente. Então não é um plano, é uma punição. E se tem uma punição, ela vai esperar o prazo, ela vai contar os minutos para isso acabar. E aí uma hora ela vai sucumbir. Exato. E essa questão punitiva da dieta é a forma que a pessoa está acostumada a enxergar as coisas. E isso é um problema porque quando a gente olha as coisas que a gente faz na vida, a gente tem que entender o que é o que você tem que fazer. Quando a gente olha, por exemplo, o que é a dieta, você pode ter uma atitude que é uma atitude que você não pode confundir. A serenidade com o passivo-agressivo. Tem muito paciente que tem sobrepeso, que tem excesso de peso e que ele tem um comportamento passivo-agressivo. Que é o quê? Porque ele aceita tudo o que você fala, mas ele não faz absolutamente nada do que foi combinado. Isso é uma coisa. Serenidade é quando a pessoa tem calma e ela tem uma condição onde ela entende que o que precisa ser feito precisa ter uma combinação, precisa ter uma racionalização. E quando você combina com a pessoa o que tem que ser feito, o que é a meta? É que ela cumpra o combinado. Se ela vai emagrecer um, dois, se ela não vai perder peso nenhum. Porque assim, emagrecer é perder gordura. E nem sempre você perdendo peso, você está emagrecendo. Eu vi uma vez a Roberto falar para um paciente o seguinte. Cara, sabe o que são 10 quilos? São dois sacos grandes de arroz. Se você olhar para dois sacos grandes de arroz e você não perdeu esse volume em gordura, é porque você perdeu massa muscular. Você emagreceu? Não. Pior que isso. Você perdeu massa muscular. E você pode engordar perdendo peso. Que é como? É quando você perde mais músculo do que gordura. Ou seja, seu percentual de gordura aumenta. Logo, não faz sentido você colocar metas e pesos e etc. Por quê? Porque se você fizer o que está fora do programa, você vai sair do que é a meta. Que a meta é o quê? Que é fazer uma reprogramação metabólica no indivíduo. E não simplesmente fazer perder 1, 2, 3, 5 quilos, 200, 300. Daí não faz sentido nenhum. Concordo plenamente. Ai, mano. Concordo plenamente. E até a próxima. E aí Obrigado.